Vem, 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 vem que você... Ai, que amor! Vem, 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 vem... Ai, porra, tô cuspindo arroz, porra! Mania que pop tem que ficar jogando arroz em casamento, hein? Gente passando fome jogando arroz. Abra, porra! Enfim casado! Ai, boy, hein? Você sempre quis casar, né? Não, eu sempre quis ficar rica. Ah, verdade. Mãe, olha, agora que a gente vai ficar rica, eu tô tão realizada! Eu tô tão realizada! Eu tô me sentindo tão feliz! Eu tô tão feliz! Eu tô me sentindo tão mais linda! Eu tô tão feliz! Mas vem cá, cadê o bed dos noivos? Cadê? Beija, beija, beija! Cara, cara, beijar porra nenhuma. Beijar porra não, beijar porra nenhuma. Esse abacão de tamanduá na minha cara, eu, hein? Beijar nada. A única boca que eu vejo na minha frente é guardar a boca do caixa saindo um monte de dinheiro pra minha filha. O que que é isso? Parece até que você só tava querendo a casa da Zona Sul, né? Não, tava querendo a casa, o carro importado, o meu passeio no Beto Carreiro World. Tchutchá! Tchutchá, tchutchá! Tchutchá! Gente, vamos aprender só agora a falar mais baixo, porque é assim que Rico fala. Baixinho, baixinho, baixinho. Eu vou falar no volume que eu quiser, porque agora o dinheiro é meu. Tá bom? O dinheiro não é céu, o dinheiro é meu. Não, o dinheiro agora é nosso, porque a gente é casado no papel passado. Toma leite. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, minha comunidade! Boa noite! Boa noite! Minha comunidade é aqui que se encontra o mais novo ganhador do prêmio. Mas quem é? Ele! Eu, porque nós é casada em caminhão de bens. Comunhão de bens! Não, é caminhão mesmo, porque o dinheiro que eu tenho vai ser um caminhão de móveis chegando. Tá bom? Caminhão do Faustão. Ô, luco meu! Essa feira aí, bicho! Por favor, por favor, eu gostaria de ver o bilhete pra fazer a devida vergonha. Bilhete! Bilhete! Rápido, moça! Bilhete! 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 Olha! O bilhete está ok. Por favor, um documento. Um documento para poder. 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 Olha o documento. Ah! Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Então está aqui o mais novo rico. Seu Moacir, o mais novo rico! Parou, parou, parou! A polícia! A polícia! Olha ele aqui! Olha ele aqui! Meu Deus do céu! Olha só o que faltava! Senhora, por favor! Sai da frente dele! Mãe, não me abandona! Pelo amor de Deus! Calma! Ele! Tá falando de tudo! Tá falando dele, pô! Tá, tá! É o mundo maior esquema de jogatina inícita do país! Não! Vocês não podem fazer isso com ele! Não! Eu sinto muito, mas é lei! Jogo de azar é crime! Mas azar? Ah, tá porra nenhuma! Quem está trazendo azar é você! É! Que o jogo está trazendo sorte, pô! Peraíba! 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 Você não me aponta e pede! Por que que isso? Peraíba! Pelo menos você ficou com esse cheque, né? Graças a Deus! Peraíba um cheque, sabe? É! Não me levaram! Opa, opa! Marquivou quem que é, Nárcio! Sinceramente, hein? Meu Deus, me levaram com tudo agora, gente. Como é que agora foi meu carro importado? E agora como é que eu vou ver o tigre de olho azul do Beto Carreiro? Tô arrasada, sabe? Domingo, eu vou embora, deixando a porruda. Tá com todo mundo assim. Ah, tô chateada mesmo. Olha, eu vou falar, meu. Que solavanco da vida, né? Olha, você sacanagem, eu tô me sentindo acabada, sabe? Eu também, mãe, tô acabada. Mas isso tu já é, né? Coisa da vida, né? Olha aqui, mãe, dinheiro não traz felicidade, não, sabia? Mas também quando eu te cheiro, ela lava tudo. Oh, peraí.